Aconteceu essa semana a inauguração de mais uma unidade da loja Kamikado em Natal, dessa vez no Midway Mall, para os apaixonados pelo estilo Kamikado. A gente vai adorar essa praticidade, né? A loja mais ampla, super linda e eu tenho certeza que você vai gostar de todos os eventos e todas as novidades que eles vão oferecer por lá. Gente, eu estou com a Sandra, que é quem comanda o Nordeste inteiro na Kamikado e eu estou super feliz porque em menos de um ano nós estávamos juntas lá no Natal Shopping. A loja é um sucesso absoluto e a Kamikado veio para Natal, gente, para dizer cheguei, estou aqui e apaixonem-se por mim porque a loja do Midway está maravilhosa. Me fala o sentimento de inaugurar a segunda. Obrigada, Luísa. Na verdade, estamos muito felizes por trazer para essa cidade mais uma loja. Uma loja com diferencial, a gente tem o espaço gourmet aqui e muitas novidades em termos de produto. De um ano para cá, muitas linhas se renovaram. Então a gente vai conseguir, em todos os estilos de vida, atender o cliente de Natal com muito carinho. Vocês abriram a loja com uma promoção inacreditável. Me explica essa estratégia porque realmente foi de arrasado. Uma novidade para nós também, né? Inaugurar uma loja no meio de uma renovação, que para nós aqui chama-se Renove Sua Casa. Então, quando o termo é Renove Sua Casa, a gente vai ter produto em todos os setores da casa. É um mix muito grande de itens em promoção. A Camicado, a loja maravilhosa, sofisticada, agora me admira e me encanta o fato de alguns produtos serem muito acessíveis para diversos públicos. Não tem esse estigma de que é uma loja cara, distante. É para todo mundo, realmente. É, Luísa, sem dúvida. A gente busca ter sempre três preços e o teu produto que é comparável com um preço acessível. Você vai encontrar qualidade, novidade e com bom preço. Foi muito gratificante para nós estar aqui. É uma cidade linda, uma cidade carismática e que a gente está aqui para receber vocês com todo carinho. Topei o desafio, um super desafio, uma loja enorme, um outro shopping. Estou muito feliz. A equipe toda preparada, animada para receber as pessoas. Totalmente engajada, louco para receber todas as pessoas de um midem, todos os clientes novos e os antigos. Já abrimos no Liquida, 50% de desconto. Preços arrasadores. Isso quer dizer que você já era cliente da Camicado em São Paulo? Em São Paulo, já. O que você está achando da loja aqui hoje? Essa loja ficou maravilhosa. Nossa, está linda, né? Aquele espaço gourmet lá atrás. Logo, logo estou eu lá fazendo algum curso também. Olha, uma loja perfeita, lindíssima. Fiquei muito entusiasmada hoje também com a equipe, né? E assim, com o amor que eles têm com os clientes e com a própria loja. E a loja está maravilhosa. Ela tem um espaço gourmet que vai trazer cursos. Então, assim, é uma loja inovadora. E assim, está uma graça. Vale a pena você vir conhecê-la.